E aí Olha aqui que bate o meu Ganchou ali o bicho Fui 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 Daí homem. Por que ele quer sair? Que que foi? Vai cair, Pia. Ele sozinho agora. Pro lado, Pai. Vai pro outro lado. Aqui, ó. É, vai. Pra frente. Vai. Ó, mané. Cuidado. Peraí. Aí, ó. Segura. Pra frente agora, pra frente. Pra frente agora. Aqui, ó. Peraí que vai. Aqui, ó. Vai. Vai. Peraí que vai. Peraí que vai. Quase. Quase. Quase bateu. Arruma o volante aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Tempo. 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 Tinha-dee. Tempo. 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 Não pegou nada. Agora eu coloquei no modo manual ali, ele tá acelerando, com o pézinho lá ó, tá mais fácil pra gravar aqui, daí eu vou só vendo aqui o lado, ó, sozinho, aí eu só, eu descobri isso agora aqui, mais fácil pra filmar assim, pro lado, vai pisa aí, acelera o pé, aí ó. Tá. 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 Tô tem uma chave daí. Tá, tá. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um bom? O que é isso? É um bom? É um bom, né? Tô gostando? Hum Tô gostando Tô gostando Tô gostando Se inscreva no canal. 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 Bateu. De novo, de novo. Ó. Bateu. 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 Bateu.